Fala galera, beleza? Lenon aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês hoje mais uma partida ranqueada de dupla aí. Tô jogando hoje com o Feiler, manda um salve aí Feiler. Salve aí moleque. E vamos tentar jogar aqui essa ranqueadazinha aqui de boa. Esgoto passou ninguém, deve tá tudo no meio, hein? Peguei um meio. Peguei dois. Tô indo pro meio, tô indo pro meio. Missão completa, Blacklist venceram. 43, foi dele, né? Bora, bora. Beleza, vamo lá. Tá gravando os caras. Salve aí pra galera da sala aí. O canal do Feiler vai tá na descrição aí galera, ó. Dá uma passada lá no canal. Eita porra. Caraca. O cara veio que nem vi. Eu nem vi cara, ele passou, ele passou, tô passando na frente. Eita porra. Caralho, o cara vai levar tudo, hein? Cego, cego. Tomei um susto. Vou voltar aqui pra ver se eu pego aqui, ó. Não rushou não, sei que tinha rushado. Olha, mano. O cara passou e eu errei, cara. De novo. O cara vai pegar ele. Eita, morreu. Deu ruim. Toma, morrer na pá não, filho. Isso aqui, né? Esse cara pensa que é fast. Tem cima, né? No meio, ó. Aquele da M14 ainda tá vivo, né? Acho que sim. Foi pro A. Deve ter ido pra C4 esse aí. Vamo ver aqui. Eita, M14 ali é tentador. Mas tem muita gente viva ainda. Olha, cara. Vai dar uma cara ali. Eita, que susto, cara. Caraca. Vai, vai, vai. É, vai, vai. Tem que tomar cuidado com o cara da M14 aqui pra não levar de novo. Ele com certeza vai vir de novo. Falei. Tá lá de novo ele, ó. Eita, pega nada. Acho que ele vai rushar aí. Atacando o flash aí, caralho. Que briga essa aí no chat que eu só tô vendo só. Ixi, nós estamos com menos um, cara. Caraca, o time tá... Ah, mano. Dois no meio. Um no meio. Dois no meio. Tá rushando? Um tá ponte e o outro tá na frente do esgoto. Passou. Todo mundo junto, agora. Cadê o cara? Tá nas costas. Tava lá na ponte. Ô, louco, meu. Que isso, velho? Eu nem olhei pro mapa, cara. Pensei que era o cara. Meu Deus. O cara veio cavalando feito louco, mano. Bomba de fumaça. Todo mundo junto, agora. Ih, o cara entregou a gente aqui, ó. Jogar smoke ali. Seu parceiro tá com um por cento. Um de HP. Eita, caceta. Caralho, cadê esses caras? Tem um aqui. Um aqui que eu ouvi. Bomba B. Bomba B. Bom trabalho. Tem um aqui. Eita, deu ruim. Tá dentro do bomba, é? Não, não vi, mano. Mas, acho que tá. Ui, deu ruim. Três balas. Ah, chama da puta. Vai zoar? Eita, caralho. No drop. Missão falhada. Ai, caralho. Acabou o tempo, cara. Descansa. Vacilei. No toquei, entreguei, cara. Não, relaxe. Bomba AA. Granada de fumaça. Bomba B. Boa, moleque. Pegou o da M14. Tá criando o flash aí, caralho. O cara já viu que tá geral aqui, ó. Tô falando. Boa. Boa, boa. Ah, agora tem que entrar. Eita. Pegou. Eita, moleque. Já me meou. Volta, volta, volta. Flash, smoke, tem... Tem tudo aí. Ixi, tem costa aqui em cima, é? Peraí, deixa eu ver se eu... Morri, mano. Caralho! Meu Deus! Ixi, ele mesmo me cegou e cegou pela merda toda. Que louco! Cadê? Caralho, tava em cima do cara, ó. Tu viu, né? Aham, tava bem aqui, né? Aham. Bomba AA! Todo mundo junto, agora! Demorou! Bora, filho. Deixa eu jogar só aqui, ó. Granada ali. Olha a bomba! Bomba AA! Todo mundo junto, agora! Demorou! Vamos lá, vamos lá! 8 a 1. Ele tá com quanto, ele? Ele tá com quanto de... CHP o cara? 84. Tá suave. Bomba AA! Onde é que os caras ficam camperzinho ali? Ai, fodeus! Vai, filho! Entra! Eita! Deu ruim! Onde? Dentro do bombe? Ai, vai eu brincar de caça-rato com esse cara aqui de novo. A gente tá ali no caminho de arco. Atacando o flash aí, caralho! Caralho! Que susto, velho! Que merda, cara! Ia tomando de novo pra esse cara? Vamos lá, vamos lá! Bomba AA! Vem AA! Bora, bora! Botei AK aqui pra ver. Bomba de fumaça! Belo tiro! Lado A! Ai, caralho! O cara rushou aí, ó. Rushou! Já tá indo sentido nossa base. Tá em cima do esgoto já. 54, mano. Eita, deu ruim já. Eu tô horrível também. Opa! O cara pegou um. Não, não temos chance. Costa, cheque! Costa, Costa, Costa! Ah, avisei. Caraca, velho! Meu pai do céu, mano! Vou buscar de AWP mesmo, velho. Não vamos rushar não, cara. Vamos tentar pescar aquele... Granada de fumaça! Boa! Ah, caralho! Esse cara caga muito! Tá rushando de novo a e-mail, ó. Tá indo pra nossa base. Eu tô horrível, velho! Esse cara caga muito, velho! Só dá um HE. Vou pegar ele agora. Ele tá rushando toda vida. Ele tá rushando no meio. Bora! Vou pegar aqui ele no meio. Tá rushando aqui no meio, ó. Granada de fumaça! Ele vem pelo MF aqui, ó. Tá vindo de novo. Boa! 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 Round é nossa! Tenho quatro caixas! Quatro caixas! Quatro caixas, Feio! Missão completa! Blacklist venceram! Tudo! Valeu! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Bora! Pode perder mais não, cara! Pode perder mais não! Todo mundo junto! Agora! Perder já é! Granada de fumaça! Ele vai rushar aqui de novo, porque os rushes dele estavam dando certo. Quer ver? Boa! 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 É round nosso! Round nosso! Tá indo pra quatro caixas! Tem um dentro do A! Um dentro do A de VIP! Ah! Caramba, cara! Vai aparecer quatro caixas! Quatro caixas! Quatro caixas e um A! Boa! Boa! Vai pro B! Vai B! Vai B! Vai B! Boa! Isso aí! Filho! Vamos buscar! Com menos um! Beleza! Vamos lá! Momento de tensão! 4x4! Granada de fumaça! Vamos lá! Vamos lá! Com menos um é foda, mano! Tem um quatro caixas! Pegou! Boa! Pegou! Peguei! 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 Ah! Caralho! Ganhamos! Não é possível que esse cara faça Highlight! Que isso! Vai! Que isso aqui! Vai! Vamos lá! É nóis! Queria agradecer aí o Feiler por ter participado! Eu que agradeço! Partidinha sem hack é show né não Feiler? Lógico! Sempre! Aí sim, esquece de deixar o like aí galera E passa no canal do Filho aí, vai tá aí na descrição Valeu Valeu